Seja o centro das atenções com os mais belos vestidos femininos. Descubra a elegância e a sofisticação em cada detalhe. E o melhor, com frete grátis para todo o Brasil. Renove seu estilo, brilhe em qualquer ocasião e sinta-se confiante e poderosa. Clique no link em nosso perfil agora e mergulhe em um universo de moda e encanto. Não perca essa oportunidade única de se destacar. A hora de arrasar é agora! Clique e descubra o seu vestido perfeito! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma